Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Adfete. Aditivos agrícolas. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A catira é uma dança eminentemente masculina, mas em Uberlândia ela ganhou uma versão exclusivamente feminina. Os olhos bonitos e vestidos rambados. Ai meu, perno de cartilheiro está em primeiro lugar. A vida do Juca está melhorando. Juca sabe, não está importando. Tá bom, não está? Então continuem conosco, porque o Simplesmente Minas está só começando. Só ser nascido em Minas não faz ninguém ser mineiro. A gente nasce todo dia, em todo lugar. Porém, mineridade é coisa de incorporar. Não é um atestado de nascimento. A dança é uma das manifestações mais expressivas do nosso folclore. E hoje nós vamos ter uma aula de uma dança que é muito especial para nós mineiros. O catira. E quem vai dar essa aula para nós é a Débora, a Poliana e o Tarcísio. Eu acho que eu te conheço. Eu também acho que eu te conheço. Você não era assim com o Pera Branca e o Xabantim? Rapaz, era e espiritualmente a gente continua sendo. Não foi você que fez uma reunião aí que juntou quase 500 violeiras? Rapaz, nós juntamos, fizemos um pedido para a violeirada desse país, que é bacana demais e é um país muito violeiro. E a violeirada aceitou o desafio e vieram para a Berlândia e fizemos esse encontro. E o que você tem a ver com o catira? Mas o que eu tenho a ver com o catira? Primeiro, eu conheci um senhor que chamou Romeu Boge, intimamente a gente chamou ele de seu Romeuzinho, que é uma das lendas do catira brasileiro. Foi a partir dali que despertou o interesse. E há mais ou menos uns 15 anos nós desenvolvemos um projeto com ele. E a partir daí eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Eu quero continuar preservando essa cultura que foi uma das primeiras manifestações da nossa cultura caipira. Aqui no sertão A terra canta a sua história Seu verde, seus rios No peito dos passarinhos Canto uma canção Do tempo de Quimé Do caboclo das carcoê Do roçade das meninas Dos olhos bonitos E vestido rendade Do caboclo das meninas quando eles chegam aqui no nosso país, eles tentam dialogar, manter um contato com os índios e por não conseguirem, pela diferenciação de idiomas, através da música e da dança. Os padres, os jesuítas, eles começam a musicar aquilo que eles veem os índios dançando e aí a gente tem a partir daí o desenvolvimento da catira. E o que marca a catira? É o sapateado e a palma? A catira é marcada pelo sapateado e pela palma sendo executados no ritmo da viola. E o que é que te trouxe para a catira, Adelma? Então, eu não tinha ligação nenhuma, né? Só de conhecer mesmo, porque não é tradicional na minha família. Mas eu conheci há quatro anos atrás o Tarsis e a Apuliana num projeto, lá no Cruzeiro dos Peixoto, que eu entrei para uma orquestrinha de viola que eles estavam montando lá. E comecei tocando viola, tomei gosto, daí veio a oportunidade de conhecer o catira. Entrei para o catira e depois que dança, apaixona, não tem como largar mais, não. A gente hoje tem uma preocupação muito grande, porque às vezes a meninada começa a aprender a tocar viola e só fica em alguns ritmos, né? E o catira tem um ritmo especial, que é o recortado, que a gente faz através do ritmo, que é o cururu. Então, quando se gosta dessas duas coisas, se gosta de tocar e dançar, aí pronto, aí já tem a troca, que é o catira. Vocês duas são bem novas, né? Tem idade para dançar a catira? Não tem idade, não. A gente tem crianças, né? Tem a Valentina, que participa de um dos projetos que nós coordenamos em parceria com a comunidade em Tapuirama, com a Escola Municipal Sebastião Rangel, e ela tem quatro anos de idade e dança catira belamente. A gente tem crianças, por se tratar de uma dança familiar, né? Uma dança que passa de pai para filho, então você tem crianças aí, né? Bebê já ouvindo catira e quando começa a dançar os primeiros passos, já é inserido na dança. Nosso grupo, né? O que a gente faz é nós que somos atrevidos mesmo. Não tem ligação com a dança diretamente se a gente pensar na família, mas nós somos apaixonados e estamos aí fazendo. E os menos novos também podem dançar catira? Pode, é. Simples assim Feito o voo de passarinho Feito o voo de passarinho